A bichinha morreu, olha. Tá morta. O que é que eu faço agora? Agora eu vou fazer um. Eu vou fazer um pra ver se ela escapa. Morre não. Não, a beija-flor. Meu Deus, ela se tacou na parede. Escapa, bichinha. Vai, vai, vai. Elas gostam de água com açúcar, né? Parece que ela tá abrindo os olhos. Olha, sobreviveu. Escapou. Escapou, olha. Olha, meu Deus. Olha, escapou. Olha, foi embora. Escapou.